Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jayme. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será... Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Feito isso, então bora pro vídeo. Se inscreva no canal. 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 Que é isso, até a próxima, valeu. Tchau. Tchau, tchau.